Música Muito bem, Karatismo Rural hoje aqui na sede conjunto, associação comercial ICDL Aconteceu há pouco tempo aqui uma reunião com a participação do gerente do Banco do Nordeste, o senhor Vieira Essa reunião que foi convocada pelas instituições, CDL, associação comercial, teve a participação aqui do SEBRAE e de outras instituições E o Vieira veio aqui conversar com essas instituições, ele está retornando a Karatismo, a sua terceira passagem por nossa cidade E vai mostrar, e veio mostrar nessa reunião, os novos programas do Banco para 2020, a linha de crédito, sei lá Foi uma reunião bem produtiva, onde os empresários que estavam aqui saíram satisfeitos E nós estamos, depois dessa reunião, convidando o gerente Vieira para amanhã, 2 horas da tarde, às 14 horas, nos estudos da Karatismo Para que ele lá esteja e a gente, ao vivo, ele faça os agradecimentos, mostra os programas, divulga a plataforma do Banco para esse ano Mas antes disso, já aproveito para convidar os amigos, mas gostaria de ouvir aqui a palavra do professor Zé Vago Olá, internautas, amiga de Mills, providência, ao nosso conterrâneo Vieira, ao nosso presidente da associação comercial, Roberto Dizer que a ideia das nossas entidades é sempre estar ampliando as parcerias Nós sabemos das potencialidades que tem o Banco do Nordeste Eu sempre tenho dito o seguinte, nós temos as universidades que tem um conhecimento aí Nós temos uma região de um sol maravilhoso Nós temos um sol que clareia nossos sertões todo dia E existe uma perspectiva muito forte também da concretização do lago de fronteira Então, eu digo que tudo isso, se a gente juntar o nosso potencial hídrico, agrícola, nossas ideias, o conhecimento da universidade E o Banco do Nordeste, essa instituição que tem um formato, que tem um recurso, tem um crédito Eu acho que a gente tem condição de alavancar o desenvolvimento do nosso município E a gente fica muito feliz nas nossas entidades, Edmilson, porque encontramos o Vieira aqui retornando pela terceira vez Com a porta escancarada do banco, com o intuito, com a ousadia, com a proatividade de fazer com que a gente possa contribuir Para fazer com que o nosso município, a nossa região, ela seja mais forte economicamente, socialmente E que possa gerar oportunidade de emprego e de riqueza para todas as famílias da nossa região Isso, isso nos deixa muito satisfeitos, né? Hoje nós temos a presença aqui do Vieira, que veio até as nossas entidades Isso nos deixa muito alegre Eu quero aqui falar, poucas palavras até dizer Que o banco tem suas regras Isso é um puxão e orelho do nosso empresário A gente vai ao banco, não tenha medo de entrar no banco, né? Porque tem muitos empresários que tem Mas você vai ao banco, você pega a informação E eu acho que quando você retorna, já com o documento, é muito rápido Esse aí eu tive prova agora, né? Eu fico muito agradecido aqui ao Vieira, ao pessoal aqui do Banco Nordeste A gente foi sempre bem atendido E burocracia, como o Vieira já falou aqui na nossa reunião Vai existir, porque é um dinheiro que é sempre fiscalizado E muito fiscalizado esse FNF Então, gente, para nós empresários Vamos lá até o banco, vamos conversar Eu acho que está faltando um pouco de conversa, um pouco de conhecimento Para que a gente tenha mais recursos para as nossas empresas Esse é o meu pensamento Muito bem, é dessa perspectiva que amanhã, às 14 horas, nós estaremos lá nos estúdios da Karatins, da Vieira Para a gente bater esse papo E o Vieira possa mostrar todas essas, digamos bem, facilidades Mas que não deixam de ser, né? Facilidades, a linha de crédito favorável Obrigado aí pelas palavras, Edwin Eu também estou muito feliz de ter retornado E resido aqui há muitos anos E esse tempo que eu passei fora é só viajar Vai e volta, vai e volta Então, um pouquinho de sossego é bom Quanto aos nossos trabalhos, né? Que a gente deu nisso Nós estamos querendo dar início hoje A gente, graças a Deus, conta com parcerias importantes aqui no município CDL, Associação, Sebrae Estava aqui até pouco tempo A imprensa, né? Você está aqui nos apoiando nesse momento Então, com esses parceiros que nós queremos começar o ano 2020 Juntos, né? Para trazer para os empresários locais Tudo o que o banco pode oferecer As linhas de crédito, os pagos de financiamento A gente sabe que todo negócio precisa de crédito, né? Em algum momento precisa de capital de gírio Em outro momento de investimento para se modernizar Ou para ampliar ou se instalar, né? Começar a empresa Então, isso que a gente vem trazer Essa é a função do banco, né? O banco foi criado para isso O Banco do Nordeste é um banco do governo federal Que tem como missão fazer desenvolvimento no Nordeste Que é uma região sofrida Então, é por isso que o BNB tem crédito em condições melhores, né? Taxas baixíssimas, longos prazos Que é para se tentar compensar Essa dificuldade que se tem na região naturalmente Então, nós estamos muito contentes De estarmos começando o ano Com essa parceria, né? Que você viu aqui, Edmilson E, com certeza, nós vamos fazer Esse ano, não só nesse ano Mas um bom trabalho Vamos financiar muitos projetos, né? Com o bom inverno, né? Na perspectiva do bom inverno Inclusive na área rural É, a gente está falando aqui da área comercial Que faz a nossa reunião hoje Mas na área rural também A perspectiva de bom inverno, tá? E nós também vamos atuar muito fortemente Como sempre o fizemos Na área rural, claro E eu acho que amanhã a nossa conversa Vai também abordar esse aspecto